Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 É que eu falo cabelo É, ninguém vai entender isso Ó, o amigo dele tá falando Cara, quatro... Bom, se voa dessa história, né? Vamo jogar igual o jovem nerd Mano, tá ridícula essa configuração Como ele tá indo pra cima? Eu configurei errado E o feio Peraí que agora Ah tá, agora tá no D-pad Caraca, ele tá morrendo Caraca, ele morreu Isso é você, Bonatti Não é no D-pad animal Não é no D-pad animal Não é no D-pad É troca de jogo, cara Isso é impossível Só eu matei um cara e Deu vindo Você matou o civil, aí ele falou que você parava Desculpa Mas esse jogo é difícil para caralho Vamo lá, Saturn Não vai passar em Twitch, cara Eu peguei também Que jumento, velho Cara, mas sério, o jogo começa É o Saturn descindo bala do garçom É o nome livre É que o Saturn recebeu um processo Lá hoje no banco, né, do Tiro na bunda Nossa, eu peguei um processo Tiro na bunda Como assim, mano? O Saturn tomou um tiro na bunda Segurando Teve assalto na bunda Mano, que que hora foi essa? Explodiu o mundo, você viu? Foi lindo Você matou o garçom Bomba, holocausto nuclear Aí o próximo jogo é o Fallout Depois tu viu Olha só Olha só Agora é o mestre que está na bunda Olha o filminho Que mané firminho Que mané firminho, cara Foda só Vamo pular essa porra Vamo lá então Vamo ver, agora é sério Puta, vinhou essa merda Chega, não quero A gente vai ver isso muito quando ver assim Ó, tiro E aqui ele dá uma cambalhota Aqui é o X Ai caralho Ai Caralho Que porra é essa, velho? Cara, é o jogo da... qual o nome da computadora? Olha o que eu falei L, J, N Mano, a gente é... Quer dizer que o jogo não funciona Não Não Ai caralho, é isso? Recarrega a porra da arma Bem na hora, velho Vai A gente já deu não, né? A gente quase vai para baixo Mano, tá foda em controlar, tá horrível isso Que caralho Eu sou um refém no meio de um tiroteio Então eu vou correr de um lado Olha, olha, olha O... O R troca... Caralho Caralho Ah... Meu Deus Ah... Essas coisas, mano, que era ridículo Eu matei o garçom ou eu matei o cara? Não, meu foi o garçom Garçom é de roxo Esse também azul Ah, tá Isso é só ele Eu matei Eu ia atirar muito nesse cara Mano, a galera tá tipo parada no meio do tiroteio E o cara tá acertando a minha vida Não, e... O cara só usa a mesma cor de roupa do... É cara de fundir, tá? É cara de fundir, tá? Não, o cara só usa a voz É igual assim, vem o pixel do Mano Ah... Ah... Eu tô sentindo que a gente vai conversar com a vergonha, já Não... É... Se a gente não conseguir terminar o jogo... Vai... Faz outro... Faz outro e também começa com o outro e também quer Caralho, velho Ai... Deu um tiro ao baixo Vamos ver lá a Ladi, tá ligado? É que eu vou conversar aqui A Ladi ele fez pra caralha Ah, mas eu já salvei ela já Eu também tava Não, mas... Quantos anos? Não, não... Era possível Ó, achei um security pass card Dá pra destravar a porta Sem contar que ela vinha e não joga Mano, mas os caras ficam no meio do tiroteio, velho Que porra é essa? Tirou neles? Foda-se Não, mas se você matar o... Se você matar esses filha da puta, você... Eu matei o cara sob fulis Você... Você perde É, você viu que você fez o Fallout Ele matou o cara Ai... Ai caralho, eu matei a vagabunda We're gonna save Harry Mas por que, velho? A pessoa... A bala não deu muito Certeza que o cara que tomou o tiro na bunda foi assim, cara Ha, 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 ha Começou o assalto e o cara pegou o sonoro e falou Fudeu Olha aí esse valor Tá E acabou a bala, que bom E aí, desencana? Não Ai cara Porra que tá sentado Meu Deus, velho Puta treta do caralho Mas olha o sanguinho bonito Tem sanguinho meio dum Que ruim Mano, que merda de jogo Tá foda Ai Oita isso não vai salvar desse jogo Vai ser jogar ele até o fim Pira rumo Eu quero ver a porta do avião agora no filme Os caras guardaram todos os recursos do jogo pra última cena com caça Vai ser uma vez fala, tipo, Bolsonaro, de Bahia, Perú Eu vou tomar uma zoada se falar que eu não lembro desse filme Ah, você não lembra? Não, qual é o filme? Esse filme é que o Arnold Schwarzenegger, ele é um agente da CIA, sei lá que pô Os Paulo não é um agente, cara É, Junior E aí ele, tipo, ele esconde... Ai, caraca, eu morrei Ai, filho da puta Tem cover, tem cover Não tem morrido Caralho, velho, que controle de merda, mano Ele já gostou Ele já gostou Brutão Vai por isso Vem, tá bom Mas aí, ele é uma agente da CIA Peraí, tem um botão que lança a granada aqui, eu só não descobri qual Ah Olha lá Porque a granada só pega um raio e ele... Caralho, que ele saiu do guarda roupa, velho Que merda, mano Congratulation Tá brincando Acabou todas as granadas, velho Ah, mas você tem muita vida ainda Ah, mas você tem muita vida ainda É uma malpelação Porra que ele tem que dizer que não sei que o céu também não é grande Morre, vai tomar no cu, velho Ai, meu Deus Que que isso da boca, velho? Olha, ele não espera É de pé, filho da puta Não é direcional, caralho Que bicho burro Pega o pente lá de munição, velho Pega o pente Pega o pente Pega as penteadas, né? Ah, velho Nossa, velho Que piada Troca um Franzói por outro Nossa, o próximo programa o Franzói estará aqui Juntos, juntos, velho Nossa, sem papel Ele descarregou o pente Tipo, ele não viu que ele errou o presente Ah, ele não viu que ele errou o presente Ah, ele não sabia que ele errou de alguma forma, não Não é Ah, é O RPG É Chrono Trigger Não, o RPG era o... Eu pensei que era... Sei lá, mano Você viaja no tempo matando todas as pessoas com uma Uzi Por que não? O R e o L troca a porra Ah, cara, vai tomar no cu esse jogo de velho Mano, tá difícil demais essa porra Imagina ele não sair de fora que você Vai Vai Segura aí É, não é no de pele É no de pele, velho É, é difícil Corre, Satuã Foge, velho Corre, corre Faz igual você fazer no Left 4 Dead Mano, que chumento, velho Não, 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 só uma escada, só uma escada Só uma escada Quero matar eles, velho Puta, mas você não vai Eu vou Esse é o problema Nossa, velho Ele tá tipo, que porra é essa? Ah, brincou, né Batei, batei, três Bateu pra caralho, olha lá, o Hecatombe, olha Olha lá, o Locaus nuclear que morreu na festinha Eu acho que GameFAX nele Segunda fase É, GameFAX É, você tem que sair matando todo mundo Não, eu tô brincando pra te morrer de cara Não, eu tô brincando pra te morrer de cara Não mate os garçom, tá ligado? Fala o seguinte, para de filmar Põe Luiz, vaca no Hard Essa porra tá fácil Hard Não, agora é a questão de honra, eu vou passar essa questão Essa é a honra, valeu Não Nem Ó Nossa, vai desligar a pente e quase Tem mais pente aqui, ó Bate aqui Tem mais que um pente de munição É o pente, é o pente, é o pente Sério, cara A galera não vai aguentar ver um mês de vídeo disso Isso é o meu chato, cara Eu não tô aguentando 15 minutos Ai, caralho Filha da puta Ó, matei os dois, caralho, velho Que pariu Eu sou foda pra boa Eu acho que a gente tem que... Ah lá, vai se foder, velho O garçom O garçom Mata essa bitch também Isso, aí a gente perde Não consegue passar da porra da tela Só que esse sistema, velho É de pegar quatro jogos assim por mês E tipo... Fazer uma... Filmar de uma vez os quatro jogos É, a ideia é essa Mas vamos tentar terminar, né? Se a gente não conseguir, a gente tem até outro, não é isso? Se a gente não conseguir, é vergonha do mês E a gente tem até outro? É É Você não vai... Vai torcer pra gente não... Ai, filha da... Caralho, velho Eu vou ser nenhum nessa Eu não quero jogar isso até o fim, cara Ai, que bom Acabou a munição e eu... Igual um trouxa Tirando até agora Eu tô achando que se você ruchar até o final da fase é mais próximo Não dá, velho Ó a minha vida que contar Não, tem que fazer isso nesse começo Os caras tiram mal também Não é que é tirar mal É que o engine do jogo Não, não Mas se eles tão tirando nessa direção E você vai pra essa Eles vão continuar... Tá bom Vai tá bom Mano, é impossível Quando eu era pequeno, eu quase zerei essa merda Cleveland Uhum Room Forest Max, você era pequeno, você ia ficar mais de 8 horas a seguir já vendo essa porra Não passou o tempo Mas você aí conseguia, entendeu? É Só tinha esse jogo Só tinha isso Cadê a sacola da abelha? O carro tava no cantinho dele Quando você era pequeno, você fazia isso Enquanto isso, na sala de justiça Ele morreu Ah Você ia querer matar tudo Você jogou tipo resistivo Quando você escolhe o que você mata Falou Nossa, que merda que eu fiz Tava que a vida cheia, velho Eu tô mentindo até pra matar as coisas Morre, filha da puta Pera aí se eu não vou terminar essa merda Mano, tem muito maluco Mano, tem muito maluco Ah Olha que da hora Mas quando você abrir você vai se pular Abre pulando A gente faz isso Mano, é muito ruim de controlar, velho Você vai jogar o Diagon House, tira Caralho, que porra é essa? Uma vida, acho Corre, corre, corre Junk Filha da puta Ah, vai tomar no cu Mano Jogo difícil Caralho Última vida Mano Olha lá Agora foi foda Oh, yeah Essa foi da hora É Você acha que você tem que hackear o computador? Caralho Esse PC aí Vai lá nele Olha lá Cara, só se nega que ele consegue hackear o computador O maluco tá apontando a hora pra você, mas pode hackear Hackeia aí, velho Agora ela tenta isso no Deus antes, cara Tá aqui, pode Eu botei dois Não é treta Caralho, vai, 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 vai Camalhota só Ei, mano É tipo A porta me travou, porra É tipo Metroid Vai, vai, entra no bolinho aí É assim que era, cara Não, não, vai não, maluco, gente Ó Tá machador Dá pra pegar munição, caralho Não precisa de munição Não precisa de munição E não mudou Passa por debaixo essa mesinha aí Vai, 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 vai Aê, cara Aprendi A coragem com toda sua teta de nerd Eu queria muito matar esse cara Porque tá nem no jornal Viu, cara, se jogou O único NPC que reagiu ao tiroteio É, depois de também no jornal no meio do tiroteio Ele se jogou, simplesmente Cara, é só Ah, bagulho de vida, velho Tem bagulho de vida? Tem, tem Traz esse bruta monte aí Não, velho Eu não consigo Tipo, você quer quebrar a janela? Não, eu quero acertar nenhuma Ai, caralho Vai, velho Antes da vida eu tava melhor Ó, o cara tá mais rápido É tipo o jogo do Atari Tá ficando mais difícil Caralho, velho Que batido em inferno esse jogo Ele não vai conseguir zerar nunca, velho Vai, ó Nossa, eu sou com a marioca Esse vai ser bambu É do meio foda Mas foi uma bomba Não, não Olê Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vai, vai, vai Ai, caralho Vai, vai, vai Aê, pô Não, desce, animal Ah, tá Busca de panela Você perdeu mais 100 se tivesse ido embora Ai, ai, ai Ai, 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 ai